Hoje trazendo aqui um fio Kitashi muito, muito lindo. Esse aparelho foi enviado pra gente aqui pelo Clovis. Ele é lá de São José dos Campos. Ele já tinha mandado um tempo atrás um tip deck pra gente, um Polyvox 750D. E ele ficou bastante satisfeito. E aí ele resolveu mandar esse aqui também pra gente dar uma revisada nele. Colocar ele pra funcionar. E eu achei interessante a gente estar filmando aqui também. Porque vocês vão poder conhecer esse equipamento. Eu não tenho nenhum deles filmado. E mostrar o seu funcionamento também. Aqui o modelo dele, PSR50. Um aparelho aí que funciona 110 a 220V, 50 e 60Hz. E esse do Clovis aí tá lindíssimo. Ele tá em saída aí pra quatro caixas. Ele vem as indicações aí de impedância pra gente não se enganar. E tem seletor de voltagem aqui, ó. Tem uma tomada elétrica ainda aqui, ó. Pra ajudar na alimentação dos outros equipamentos. Tem conexão RCA pra dois tip decks. E mais uma conexão DIN. Até um gravador de rolo também é legal ligar aí, né. Tem a famosa conexão fono com aterramento. E conexões também pra antena AM e FM. O aparelho tem aí serial. Tem a antena de AM que acompanha o equipamento. E ela ainda se move pra você poder pegar uma sintonia, às vezes, mais adequada. Toda a fiação muito bonita. Equipamento muito, muito conservado mesmo. Ele que é uma pessoa muito bacana. Merece ter equipamento, assim, de qualidade aí de coleção. Eu vou fazer as conexões. Vou virar. A gente já volta pra mostrar o funcionamento dele. E a beleza do painel dianteiro também. Já virei aqui o aparelho. A gente pode perceber como é bonito esse fio que tá. Tá aqui o modelinho dele PSR50. Este aqui está muitíssimo bem conservado. Parabéns pro Clovis, que tem um equipamento mesmo tão bonito. A gente vê serigrafia aí super, super, super bacana. E ele tem aqui, ó. Botão Power, né. Saída pra fones de ouvido. Tem aí a possibilidade de conectar quatro caixas. São dois sistemas A e B. E aí tem o controle de graves aí, agudos, balanço, volume, né. Ele tem aqui a possibilidade de conexão com dois tape deck. Um monitor. Você pode conectar, então, aí o seu equalizador também. Tem aqui o botão de funções AM, FM e fono. E ele tem ainda aqui, ó. O Mouting, né, do FM. Você faz uma sintonia mais apurada. O acentuador de graves e um filtro subsônico aqui. Aparelho super, super bacana. Vamos ver aqui. Ele não estava ligando. Vamos ver aqui, ó. Já está ligando. Já acende ali o ledzinho estéreo, né. Eu vou dar um pouquinho de som aqui pra gente ver. E aí, pra gente testar, nós vamos colocar um CD. O CD eu coloquei aqui no tape. Vamos colocar aqui, ó. O CD eu coloquei aqui no tape. O CD eu coloquei aqui no tape. Tá aí, apresentado pra vocês, PSR 50. Clóvis, tô mandando pra você, possivelmente amanhã mesmo. Uma boa sorte com o seu equipamento. A gente se fala depois. Grande abraço a todos. A gente conta com vocês aí no próximo vídeo. Se Deus quiser. Até lá. Grande abraço. Tchau. Tchau.